Olá, eu chamo-me Mónica Bastos e hoje, apesar de ser domingo, ser dia feriado, eu não queria deixar de partilhar consigo uma fantástica novidade. Quero-lhe apresentar o meu curso, Os Segredos que Podem Mudar a Sua Vida. É um curso que eu fiz há muito pouco tempo, um curso pelo qual paguei imenso dinheiro, que me deu muitas horas de trabalho e que eu quero partilhar consigo, grátis, de uma forma totalmente livre, para que você possa ter tudo aquilo na vida que sempre quis. Imagina, já pensou porque é que, apesar da crise que estamos atualmente a viver, apesar de todos os problemas que os meios de comunicação social passam a vida a anunciar, apesar da situação económica de grande parte dos países da União Europeia e pelo mundo de fora, já pensou porque é que há empresas que continuam a ter lucros, já pensou porque é que há pessoas que continuam a ganhar dinheiro e porque é que há pessoas que continuam a viver a vida que sempre quiseram? Pois a questão está precisamente aí. E a resposta está neste curso, Os Segredos que Podem Mudar a Sua Vida. Veja os meus posts, subscreva os meus e-mails e vá, aos poucos, mudando a sua vida de uma forma simples, prática e extremamente eficaz para que finalmente tenha tudo aquilo que sempre quis e que sempre desejou. Mude a sua vida como eu mudei a minha.